Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e tamo junto galera, hoje eu vou trazer para vocês novidade aí do Brasfoot 2021 galera, é mano, novidades aí saindo do forno aí do Brasfoot 2021 né, a primeira novidade galera vai ser vocês vão poder jogar com times sem divisão, isso só era possível no PC né, na verdade, essa novidade é basicamente para quem joga pelo telefone né, os seus Brasfoot aí né, e a gente vai poder estar jogando com times sem divisão, ou seja, a gente vai estar jogando com clubes sem nenhuma divisão, a gente vai poder estar subindo esse time para disputar a série D, dependendo de como a gente disputar o campeonato, o campeonato estadual né, no caso né, na versão PC isso só existe e foi bastante pedido pelos fãs né, foi bastante pedido aí pelos fãs aí, essa é a primeira novidade né galera, vai ter uma baita de uma reformulação aí né, para o Android né, muita gente pediu para estar jogando com times de divisões, sem divisões né, aí vocês vão ter que estar se classificando bem, jogando bem aí no estadual para poder estar disputando com esse clube sem divisão aí, essa é a primeira novidade. A segunda novidade galera, já é para PC e Android galera, vamos lá para a novidade, a novidade galera é que vocês vão poder usar o falso 9 né, e os batedores de escanteio, essa é mais uma novidade aí do Brasfoot, essa é tanto para Android como para PC galera, né, essa é a novidade, agora vai ser possível né, transformar o, usar o atacante e os meios campistas como um falso 9, ou seja, como vocês podem estar vendo na imagem aí, a gente vai poder estar colocando os meio, os meio campistas como um falso 9 e até mesmo um atacante, entendeu? E também vai ser possível escolher também os batedores de escanteio né mano, lembrando que no Brasfoot anterior, a gente tinha vários gols olímpicos né, acontecia vários gols olímpicos, mas a gente não sabia, a gente só ficava sabendo quem cobrava o escanteio né, quando aparecia o gol olímpico né, e aparecia o nome do jogador, ou agora não, agora a gente vai saber né, na hora que a gente escolher um cara que vai cobrar escanteio, isso vai ser muito interessante né, essas novidades aí são para o Brasfoot 2021, como vocês podem estar vendo aí na imagem né, vai ter o batedor de pênalti, o capitão, o batedor de escanteio né, e a opção usar meio campo ou atacante como falso 9, esse aí vai ser, e vai modificar um pouco né, a imagem hein, como vocês podem estar vendo aí né, a imagem do Brasfoot 2020 e como que vai ficar o 2021 né, essas são as novidades, espero que vocês tenham gostado, se curtiu deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações, tamo junto, valeu galera, galera, e vamos que vamos que Brasfoot 2021 tá aí na porta, e valeu galera, obrigado, esse foi mais um vídeo, e fui! Brasfoot 2021 tá aí na porta, e valeu galera, 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 e valeu galera,